Eu Tenho Sofrido Tanto Que Posso Contar O Amargo Que A Vida Tem Moro Na Costa Da Serra Canto Como Os Passarinhos Choro Igual A Corro Ia Quando O Vento Leva O Ninho Os Anos Vão Se Passando Nunca Pensei No Amor Não Tem Lugar Pra Mulher Num Peito Cheio De Dor Lá 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 E Não Tem Lugar Pra Mulher Num Peito Cheio De Dor Sozinho Na Minhas Noites Sem Carinho e Sem Afago Meu Amor É A Madrugada Meu Parceiro É Um Mate Amargo Enquanto A Xala Era Chia Cerro amargo e medito Fumo pra ver se alegro O meu coração aflito Fumo pra ver se alegro O meu coração aflito Quem me vê sofrendo assim Diz é desacruçoado Não, meu amigo, é trabalho Que eu já tenho passado Não posso ir contra o destino Que me fez um sofredor Quem sabe da minha vida É só Deus nosso Senhor Lá, 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 lá E quem sabe da minha vida É só Deus nosso Senhor Amanhã eu vou embora Lá pras bandas da cidade Pra ver se por lá encontro A dona felicidade Se não encontrar eu volto Pro meu ranchinho de novo Cantar com os passarinhos E morrer longe do povo Lá, 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 lá E tentar com os passarinhos E morrer longe do povo Lá, 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 lá E tentar com os passarinhos E morrer longe do povo Obrigado